I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love with the baby, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Aí sim, hein? Pra você ligado na TMD, pra você ligado no esporte imperativo na TMD. O torcedor tem o seu lugar marcado certinho, então muitas vezes ele fica aqui nas imediações, já há algum tempo que a principal rua aqui, que dá acesso ao estádio, ela fica fechada para o trânsito de carros, trânsito de veículos. Aquele que não veio, evidentemente vai poder acompanhar a nossa transmissão em todo o Brasil, hein? Acompanhando conosco hoje as equipes vindo aí pro gramado. Não adianta ficar jogando atrás com cautela, sem riscar, porque atando muito o jogo você acaba ficando de fora, né? Espero que as duas equipes arrisquem, não só hoje, se lancem um ataque. Mas sempre lembrando que com o mês de conversa, com o mês de campeonato, sempre tem aquela fase de estúdio, está todo mundo ainda tentando se entender e compreender qual é a do torneio. A ponta vem o Dandu! Vai desfachar essa bola, portanto, na parte, só tem o Bic pra frente. E o Bic no primeiro tempo! Jogou bem, não deixou o adversário jogar e por enquanto está controlando bem a partida. O Bic no primeiro tempo, 0x0. Apeito o árbitro, olha a bola! Vamos para os 45 minutos decisivos! O Liverpool jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse detalhe que é o gol. Então, futebol! O que é o gol, o gol, o gol. O gol, o gol. Apeito o gol. Tchau!